Você sabia que quando você aquece alguém que sente frio, o amor aquece o seu coração? É assim que voluntários de uma ONG de Anápolis pensam. Duas vezes por semana, sempre às quartas e sextas, esse grupo de 13 pessoas se reúne para fazer o bem. Eles participam do projeto Irmãos Invisíveis. A gente começou trazendo alimentação, depois veio trazendo roupa para eles. E quando a gente trazia a roupa, eu ficava indignado vendo eles vestirem a roupa sem tomar banho. Para isso, o pessoal precisa tomar um banho. E aí surgiu a ideia, tive um sonho com esse banheiro, de fazer esse banheiro, para que os moradores de rua pudessem tomar banho. Hoje a gente consegue fornecer o banho quentinho para eles aqui mesmo, debaixo do viaduto. Sara, e o banho, como é que foi? Foi ótimo? Estava bom? Estava bom. O projeto já existe há três anos e leva também sempre uma palavra de fé, amor e de otimismo para as pessoas. A reação de quem vive na rua é a reação de gratidão. É gratidão. Eles falam para a gente que a gente é a família deles. A gente faz aqui, toda última sexta-feira, a gente faz a festa de aniversário para os moradores de rua. A gente faz a cena de Natal na noite de Natal para eles. A gente tem o banho duas vezes por semana, com janta, doação de calçados, alimentos, roupas, kit de higiene pessoal. Então, assim, eles sentem como se a gente fosse família deles. Isso é muito gratificante para eles e quem ganha somos nós. E a vontade de ajudar mais aqueceu o coração dos voluntários. Tanto que o projeto agora quer comprar um caminhãozinho baú. Por isso, existe uma vaquinha virtual. E com o caminhãozinho, eles vão poder atender mais pessoas que vivem nas ruas. Qualquer um pode ajudar neste projeto, que leva dignidade para pessoas que estão em situação de rua. Nós temos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tem a página Irmãos Invisíveis, só pesquisar lá. Lá tem como fazer a doação, colaborar conosco através de pix, através de doação de roupa, calçado, produto de higiene. Nós também fazemos trabalho com famílias carentes. Então, a gente recebe doação de cesta básica, material escolar, cadeira de roda, muleta, tudo. A gente atende toda a sociedade no modo geral, mas o foco é morador de rua. Então, através das nossas redes sociais, a pessoa consegue entrar em contato conosco e fazer a sua doação.